Oi, eu sou o Pai André Silva, tudo bem? Vem fazer uma consulta às cartas Buzi Tarô conosco, WhatsApp 5532-991848102, tá? Agora, a pergunta dessa noite, desse momento que você tá vendo, alguém do passado quer voltar pra você com muita força, tá pensando em você e quer voltar? Vamos descobrir, você pode ter essa dúvida, ter essa vontade de esclarecimento. Então, nessa jogada você vai ver, vamos lá? Vamos entender se alguém do passado realmente tá querendo fazer esse contato, vem pra você com muita força, muita vontade e muita dedicação. Vamos puxar três cartas aqui agora, nesse momento, aqui ó, puxando bem baralhados aqui e vamos ver as respostas. Pense nisso, consente-se nisso, o passado, as pessoas que você tem contato e você teve contato. Alguém quer voltar com força? É, poxa vida! Olha, digamos que a coisa aqui tá no seguinte patamar, há uma energia muito forte pra trazer o amado. Sim, tá desmoronando a sua vida e isso dá uma perspectiva muito grande de mudanças, avaliações, críticas que você vai fazer. Vai mexer com as tuas estruturas, vai ser uma coisa muito louca, mas dentro do seu coração você sabe o caminho certo. Então, tenha fé, tenha segurança e tranquilidade. Muito cuidado com sugestões erradas, que podem ser mais pra atrapalhar a tua vida e bagunçar. Mas o passado está fazendo contato com muita força, provocando rupturas, desmoronamentos e uma coisa muito louca no presente. Boa sorte! Vem pra cá, ok? Axé! Olá, então, gostou das respostas? Desejo que dê tudo certo pra você e vem fazer a consulta conosco. WhatsApp 5532-991848102. Será um prazer te receber. O acolhimento espiritual é absoluto e poderosos rituais podem ajudar a sua vida, assim como orientações, crescimento e tudo dando certo pra você onde você estiver. Paz, sucesso e muita felicidade. Axé! Paz, sucesso e muita felicidade.